O pastor Silas Malafaia reagiu a uma manifestação da vereadora Tereza Berg, da Cidadania do Rio de Janeiro, acerca do evento da Marcha para Jesus no Rio. A parlamentar afirmou, em tom de protesto, que o patrocínio do evento evangélico está 25% maior do que o ano passado. Abre aspas, embora o Estado seja laico. A doação do governo municipal do ano passado foi de R$ 800 mil, e esse ano será cerca de R$ 1 milhão repassado ao Conselho de Ministro do Estado do Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, Silas Malafaia disse que Tereza, que é judia, age com preconceito. Malafaia ainda lembrou que o evento é patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio, e citou eventos progressistas. O tradicional evento cristão tornou-se patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.072-2023 foi insancionada e publicada em edição extra do Diário Oficial no dia 24 de julho. A 16ª edição da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro foi marcada para o sábado do dia 19 de agosto. Mantendo a tradição, a concentração terá início às 14h na Avenida Presidente Vargas, e seguirá até a Praça da Apoteose, onde grandes nomes da música gospel se revezarão no palco principal para uma grande festa de louvor e adoração a Deus. A Lei 10.072-2023 foi marcada para uma grande festa de louvor e adoração a Deus.